Me desculpa pai, me desculpa mãe, vou sarrar por 5x7, vou sentar pra traficante Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci os pais, fui logo pro setor, veio o DJ e de 4 me botou Me desculpa pai, me desculpa mãe, vou sarrar por 5x7, vou sentar pra traficante Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci os pais, fui logo pro setor, veio o DJ e de 4 me botou Vem o DJ e de 4 me botou Com certeza que a terequinha todo vê a tropa passar, que eu quero ver se tu sabe dançar Já com certeza que a peruca do cia que tá botando a cara, pisando te arrega Com certeza que a terequinha todo vê a tropa passar, que eu quero ver se tu sabe dançar Já com certeza que a peruca do cia que tá botando a cara, pisando te arrega Mostra, me garante, pronto, sobe pele, tem um clique, caralho, ele é bravo Me desculpa pai, me desculpa mãe, vou sarrar por 5x7, vou sentar pra traficante Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci os pais, fui logo pro setor, veio o DJ e de 4 me botou Me desculpa pai, me desculpa mãe, vou sarrar por 5x7, vou sentar pra traficante Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci os pais, fui logo pro setor, veio o DJ e de 4 me botou Veio o DJ e de 4 me botou Com certeza que a terequinha todo vê a tropa passar, que eu quero ver se tu sabe dançar Com certeza que a bucetinha na peruca do cia que tá botando a cara, pisando te arrega Com certeza que a terequinha todo vê a tropa passar, que eu quero ver se tu sabe dançar Com certeza que a terequinha todo vê a tropa passar, que eu quero ver se tu sabe dançar